Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E como a gente sabe, há 25 anos tinha um anime aí do Pokémon Que tem o Ash e o Pikachu em suas aventuras e tals Entretanto, chegou ao fim Agora está anunciado oficialmente Sim pessoal, o Pokémon acabou E é sério, acabou mesmo irmão Acabou de verdade cara Infelizmente, Pokémon chegou ao fim A série do Pikachu com o Ash chegou ao fim E no vídeo de hoje a gente vai entender por que está chegando esse fim O que vai substituir, entendeu? As aventuras do Ash E a gente vai entender realmente Esse fim bem triste aí E o futuro do mundo dos animes aí de Pokémon Bom, caso vocês não saibam Uns tempos atrás Saiu o último episódio grande assim De Pokémon, beleza? Vai ter uns outros episódios Vão sair agora em janeiro Entretanto, saiu um episódio que impressionou geral Que finalmente o Ash ganhou Entendeu? Depois de muito tempo Dele tentando disputar e tals Ele conseguiu vencer O torneio mundial Pokémon Cara, que era coisa que Ele realmente estava desde o começo Entendeu? Tentando conseguir Há 25 anos E agora Ele conseguiu Cara Ele conseguiu isso Lá em novembro Que isso aconteceu E o pessoal já estava pensando Bom, e agora? O que é que vão fazer? O que é que agora vai fazer aí pra Pokémon? Entendeu? O que é que vão fazer pra tentar avançar o Pokémon? E bom Veio a resposta agora pra gente Vão ter mais alguns episódios novos de Pokémon Em janeiro E a série vai chegar ao fim Vai ser o fim de Pokémon Isso deixou muita gente triste Porque, poxa, né? Uma parte profunda da vida de tanta gente, né, cara? Mas, junto disso Anunciaram um novo anime de Pokémon Sem o Ash Sem o Pikachu, né? Pelo que a gente está vendo até agora Com aparentemente dois novos protagonistas Que vão aí interagir com vários Pokémons novos Da nova leva aí Dos novos jogos, né? Como se fossem os novos Ash E sinceramente, cara Demorou muito pra eles fazerem isso Eu acho que o Ash tinha que ter se aposentado Tinha que ter acabado tudo Quando ele estava com o Serena, entendeu? Naquela época ele estava com a namoradinha dele, entendeu? Entre as namoradinhas, né, cara? Ele tinha que ter ganhado Era naquela época ter acabado o Pokémon ali Porque aí seria um final perfeito Agora acabou numa época Que ninguém está se portando tanto com o Pokémon, entendeu? Foi realmente muito tosco Perderam a oportunidade de terminar de forma melhor, entendeu? É complicado Mas, pelo menos Finalmente acabou o Pokémon Estava se estendendo muito, entendeu? E é isso aí Eu estou triste que o Pokémon está acabando, né? Porque, poxa 25 anos Entendeu? Fez parte da minha infância Mas, pelo menos, né? Não se estenderam tanto, tanto, tanto Quanto estava se estendendo E bom, pessoal Isso mais um videozinho Dessa vez aí sobre o fim de Pokémon Eu espero que tenham curtido o vídeo Patrocínio Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se No Seja Membro E também na monetização do canal, cara Sério mesmo, obrigadíssimo E se você quiser ajudar E, claro, tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só De vocês assistirem esse mensal Bras de uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você pornou por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Quanto postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho Com seus amigos nas redes sociais E, é claro Comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta Meu amigão do peito E é isso Como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos vimos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu E aí E aí Tchau.